Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, o programa de capacitação profissional do governo do estado do Maranhão. Eu sou Casey Martins, produzi e roteirizei a série de TV O Dia em Que Nós Tornamos Terroristas, fui coordenadora de produção da série de TV Amor dos Outros e produzi o longa-metragem Luiz e Só Realiza no Maranhense, entre outros trabalhos. Esse é o módulo de apresentação do curso de elaboração de projetos audiovisuais e produção executiva. Não esqueça de acessar, dentro da plataforma, o material de apoio a essa aula. Para qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. Nosso curso está dividido em oito módulos, totalizando 80 horas de cargo horário. Ao longo do curso, veremos panorama no mercado audiovisual, elementos criativos do projeto audiovisual, elementos financeiros e estratégicos, fontes de financiamento e plano de distribuição, produção executiva em projetos audiovisuais apoiados pelo FSA, assim, execução financeira e cumprimento do objeto, execução das despesas e considerações finais sobre a prestação de contas. Boas estudos e até os próximos módulos! Seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso de elaboração de projetos audiovisuais e produção executiva. Eu sou a professora Casey Martins e vou te acompanhar neste módulo, dando um panorama do mercado audiovisual. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Mercado Audiovisual Brasileiro A melhor forma de conhecer o mercado audiovisual brasileiro é através das informações do OCA, Ancine e dos dados do IBGE. Vamos falar mais sobre eles no módulo 4. Cinema é a sétima arte, mas o audiovisual não é só cinema. Séries, novelas, interprogramas, telefilmes, programas de televisão, realities, games, Todos esses formatos são fontes de entretenimento, diversão e informação. Todos eles formam o que chamamos de audiovisual. Mas para além da arte e do entretenimento, precisamos compreender o audiovisual em seus aspectos econômicos. Ou seja, aqui nessa introdução, precisamos olhar para o audiovisual como um produto que circula em um mercado. Precisamos entender essa cadeia produtiva e o segmento de mercado que fazem parte dela. Por cadeia produtiva, entende-se o caminho que um produto ou serviço percorre desde a sua criação até o momento em que ela chega no público consumidor. Abaixo, dividimos a cadeia produtiva do audiovisual em três partes distintas. Produção, distribuição e exibição. O setor de produção é o responsável pelas etapas de criação, desenvolvimento, pré-produção, produção e pós-produção. Finalização e pós-produção, finalização das obras audiovisuais. É onde tudo nasce. É o setor mais inchado da cadeia produtiva. Pois além das empresas produtoras, estão inseridas neste setor vários prestadores de serviços, como dubladores, finalizadores, técnicos, atores, autores, pesquisadores, preparadores de elenco, figurinistas, diretores de arte, dublês, empresas de catering, aluguel de equipamentos e etc. Pelos dados do Observatório do Cinema Brasileiro, de Ancine, percebemos que a cada ano aumenta a quantidade de empresas produtoras e, consequentemente, a quantidade de conteúdo audiovisual produzido. Nesse sentido, cresce a demanda por alternativas de distribuição e pela elaboração de planejamentos eficientes de retorno financeiro, social, artístico e etc. Bem como pela criação de políticas mais voltadas para a retroalimentação da cadeia produtiva. O setor de distribuição audiovisual é o responsável pela comercialização do produto para as salas de cinema e ou demais plataformas de exibição existentes no mercado audiovisual. TV, DVD, internet, os streamings, né? O setor de exibição audiovisual é o responsável pela entrega dos produtos aos seus consumidores, no caso, a exibição das obras para os espectadores. O setor exibidor brasileiro é composto pelas salas de cinema, circuitos de festivais, televisão aberta e fechada, vídeo doméstico e vídeos sobre demanda, voz. Em resumo, produção, distribuição, exibição. Enquanto a distribuição e a exibição não forem pensadas como etapas-chave da cadeia produtiva, o crescimento do mercado ficará comprometido. O audiovisual é um mercado. Seu produto é resultado de uma cadeia produtiva. Sob essa ótica, podemos afirmar que fazemos parte de uma indústria do audiovisual, ou pelo menos em ascensão aqui no Maranhão. Quando falamos em indústrias, sabemos que elas são criadas em geral a partir de uma demanda de mercado. E não é apenas a procura pelo produto oferecido que move os investidores. Avalia-se o custo-benefício e o potencial para atingir o maior retorno possível do investimento. O audiovisual, como uma arte, não deve ser olhado apenas pelo viés econômico, o que não nos impede de avaliarmos o custo-benefício e potencial de retorno de investimento das obras. Essa é a importância de termos acesso aos dados do Observatório do Cinema Brasileiro, da ANSIM, e os dados do IBGE. Em resumo, quem você representa com suas imagens e quem está assistindo? O seu produto, seja um filme ou outro formato, é sim vendável, pode sim gerar lucro e deve sim remunerar uma série de profissionais. No entanto, o seu produto é arte, e a arte tem um valor imaterial, muito além do preço. A arte traduz a manifestação cultural de um povo, seus modos de pensar, agir e de ser. A gente chama uma citação de Glauber Rocha, né? Continuo fechado com as minhas posições de um cinema terceiro-mundista, um cinema independente do ponto de vista econômico e artístico, que não deixa a criatividade estética desaparecer em nome de uma objetividade comercial e de um imediatismo político. A gente precisa estar alinhada, integrar essas duas visões de mundo, para que a gente possa ter uma cadeia sustentável, tanto artisticamente quanto economicamente. O que mudou no mercado audiovisual com a pandemia? Em 2020, salas de cinema no mundo inteiro tiveram que ficar fechadas. Muitas não reabriram até o presente momento. Filmes inéditos não puderam ser lançados, alguns migraram os lançamentos para as plataformas digitais. No Brasil, as distribuidoras responsáveis por filmes financiados pelo FSA não podem, por lei, lançar os filmes em outras janelas, o que gerou um impasse. Diante da situação atípica, a Ancine permitiu lançamentos em drive-in. Muitas produtoras e distribuidoras protocolaram pedidos de mudança de segmento inicial para lançarem seus filmes em outras janelas que não nas salas de cinema. Algumas televisões e produtoras voltaram a rodar séries, novelas e filmes, com protocolos rígidos de segurança sanitária. PCR semanal, uso de EPIs, distanciamento, entre outras medidas que elevaram os custos orçamentários em pelo menos 40%. Apesar dos cuidados, muitas produções foram interrompidas após o surto de Covid-19. A grande maioria dos produtores com projetos aprovados, contratados e já com desembolso junto ao FSA solicitaram adiamento das datas previstas em contrato para a entrega do objeto, paralisando as produções até a situação se mostrar mais segura. A Ancine tem acatado tais pedidos, estendendo os prazos. E aqui a gente tem uma pergunta que fica no ar, né? Quais as perspectivas para o mercado audiovisual pós-pandemia? Vamos pesquisar? Bom, a professora Casey terminou a aula perguntando quais as perspectivas para o mercado audiovisual nesse pós-pandemia. Nós vimos que durante a pandemia as salas de cinema tiveram que fechar e muitas estão fechadas até o momento. Então, houve um direcionamento dentro desse setor de exibição. Nós saímos das salas de cinema e fomos para os video on demand, os VODs. Então, nesse momento no Brasil, nós tivemos um aumento de cerca de 43% até mais no consumo de VOD. E o VOD, nesse momento, ele carece de regulação. Ao contrário das salas de cinema, da TV paga, da TV aberta, não existe regulação ainda nessa questão do VOD. E qual é a necessidade de ter regulação? Bom, são através dessas leis que existe essa proteção do conteúdo nacional. Atualmente, as TVs pagas, as TVs abertas, elas precisam ter um percentual de produtos nacionais nas suas grades. O VOD está fora disso, porque não foi regulamentado ainda. De igual forma, as TVs abertas, as TVs fechadas e até mesmo produtos que vão para as salas de cinema, eles possuem mecanismos de incentivo. Dentro da Ancine existem editais que podem ser utilizados para a produção, até mesmo para distribuição, nesses segmentos. O VOD irá, sim, no momento em que ele for regulamentado, ele também vai poder fazer uso desses mecanismos. Existe também uma terceira questão, que é a questão da Condecine, que é uma contribuição para o desenvolvimento cinematográfico nacional e que, no momento, ainda não está totalmente fechado como essa contribuição deverá ser paga pelo VOD. Nesse momento também, com esse aumento enorme do consumo dessas plataformas de VOD no Brasil, nós também precisamos entender um pouco o que é o VOD e o que é esse termo streaming. Eles não são a mesma coisa. VOD é Video On Demand, que são vídeos sob demanda. Neste momento, no Brasil, as plataformas mais conhecidas, mais famosas, são, nessa ordem, a Netflix, a Amazon, a Globoplay, a Disney, a Apple TV. Então, esses são os exemplos que eu estou querendo dar para vocês de Video On Demand. O streaming é justamente essa via por onde os dados trafegam para os clientes. Então, streaming e Video On Demand não são a mesma coisa. Nós já temos agora esses dois conceitos em mente, que são coisas diferentes. Qual a grande vantagem do VOD? O VOD, ele não é fixo, ele não é engessado, como a grade de TV é. Os programas da TV, eles são ofertados para o espectador num horário pré-definido, programas pré-definidos. O VOD não, existe um catálogo e dentro desse catálogo, você pode escolher o horário para assistir, a obra que deseja assistir e até mesmo o dispositivo onde irá assistir. Porque você poderá assistir na sua televisão, se ela for uma Smart TV, no seu smartphone, no seu notebook, no seu tablet. Então, a gente fala que o VOD é a liberdade total, a liberdade de escolha, a liberdade de horário e a liberdade de onde assistir. Com essas informações, já é possível para vocês começar a pesquisa sobre o exercício que nós deixamos lá no fórum, que é justamente a pergunta que a gente começou tudo, quais as perspectivas do mercado audiovisual brasileiro nesse pós-pandemia. Nós deixamos, como material extra, três artigos para auxiliar nesse começo de pesquisa, mas nós convidamos vocês a pesquisarem ainda mais pela internet, já quiserem acessar o OCA, o IBGE, vai ser muito mais rico. Então, vamos para a segunda aula já tendo feito esse fórum. Então, vamos agora começar com o slide 22, onde a gente colocou que a gente disponibiliza esse material extra, né? Três artigos lá no material extra, nos PDFs, para ajudar vocês nessa pesquisa, tá? Do nosso primeiro fórum. Então, vamos adiante para o próximo slide, o 23. Lembrando que a gente aqui vai fazer um resuminho do que eu falei, tá? Então, ó, houve um crescimento e um fortalecimento das plataformas digitais no mundo inteiro. Óbvio, né? A gente estava em pandemia. Em 2019, antes da pandemia, o Brasil já era o quarto maior mercado de VOD do mundo, tá? Então, antes mesmo da pandemia, a gente já era um mercado enorme. No Brasil, o serviço de VOD carece de regulamentação até o presente momento. Vamos para o próximo slide, que é a pergunta que a gente já comentou. Por que o VOD precisa ser regulamentado no Brasil? Um, porque precisamos garantir a presença de conteúdo nacional nessas plataformas, o que já é regulado e garantido por lei para as TVs abertas e fechadas, por exemplo. E não só para as TVs abertas e fechadas. Lembra, nós falamos das salas de cinema. Existe conteúdo, ou existe cota de tela para produções nacionais. Então, isso é importante. Vamos para o próximo slide. Dois, porque é necessário se firmar o entendimento sobre a cobrança da Condecine. Ela será cobrada por título ou por receita, tá? Isso aqui muda, muda tudo. Então, tem que definir. A próxima slide. A dúvida de alguns de vocês, o que é Condecine? Eu já tinha até falado um pouco, mas vamos agora. Condecine é a sigla da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Então, para obter o CRT, é necessário o pagamento dessa taxa da Condecine, exceto nos casos de isenção previstos na legislação, porque existem, tá? E não se pode vender um produto, uma obra, sem tirar o CRT, tá? Mesmo que seja isento, você tem que ter essa comprovação aí. Então, vamos para o próximo slide. Motivo 3, porque com a regulação, poderão haver investimentos em conteúdo nacional independente, como já é feito através de linhas do Prodave, para televisões abertas, fechadas, aqui também, para salas de cinema, tá? Então, último slide desse tópico. A regulamentação, ela protege o mercado audiovisual brasileiro. Ela traz segurança jurídica e isonomia ao setor de exibição. Então, vocês agora vão lá pesquisar esse mercado pós-pandemia e vamos para o fórum, tá? Porque no próximo módulo, módulo 2, a Casey vai começar trazendo esses elementos criativos do projeto audiovisual. E aí a gente vai entrar, de fato, na confecção, na elaboração dos nossos projetos. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Olá, sou a professora Casey Martins. Seja bem-vindo ao segundo módulo do curso de Elaboração de Projetos Audiovisuais e Produção Aceptiva. Nesse módulo, vamos falar sobre elementos criativos do projeto audiovisual. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, não deixe de entrar em contato conosco através do fórum ou ainda por e-mail. Por que preciso elaborar um projeto audiovisual? Por que preciso elaborar um projeto audiovisual? Para apresentar alguém e para que alguém se interesse por seu projeto. Para participar em laboratórios de desenvolvimento, participar de eventos de mercado, participar de pitchings, concorrer em editais, concorrer a fundos, buscar produtores ou co-produtores, buscar distribuidores, buscar apoio, buscar patrocinadores, para convidar profissionais para compor o seu projeto e etc. Eu tenho uma ideia, eu coloco no papel, aí eu tenho um argumento. O argumento é um texto corrido que se assemelha a um conto literário. Normalmente, não tem diálogos nem divisão de sequências, mas, por exemplo, se os diálogos forem importantes para esclarecer os traços típicos do gênero da obra, podem também ser incluídos. Essa é uma citação do livro de guia de elaboração de projetos audiovisuais. A minha ideia, ela é original ou ela é derivada? Isso é uma pergunta muito importante. Porque se ela for derivada, então eu preciso estar atenta à legislação de direitos autorais. Se ela for original, eu terei que fazer o registro na Fundação da Biblioteca Nacional. Criando o formato do meu projeto. A minha obra pode ser classificada como ficcional ou documental? Será uma obra seriada ou não seriada? Se não seriada, qual será a estrutura temporal? Se seriada, terá quantos episódios? E qual será a minutagem? Se ficcional, será animação ou não? Minha obra poderia ser ainda uma obra híbrida, um formato ou um game. A minha obra é transmídia? Todas essas perguntas, elas vão direcionando e criando o formato do seu projeto. Estrutura temporal das obras audiovisuais. De longa metragem, acima de 70 minutos. Média metragem, acima de 15 e até 70. Curta metragem, até 15. Telefilme, de 50 a 125 minutos. Para exibição de TV, que é a primeira janela. E aí as obras seriadas em capítulos ou não, elas podem também ser interprogramas ou programetes. Obras seriadas para exibição em TV com duração de cerca de 2 minutos por episódio. Mas as obras seriadas, elas têm uma diversificação maior. Podem ter um número mais ilimitado de capítulos. Pode ser uma série que tenha 26 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 50 minutos. Isso vai depender muito de qual demanda você está atendendo. Um dia aprendi que sonhos existem para tornarem-se realidade. E desde aquele dia, já não durmo para descansar. Simplesmente durmo para sonhar. Qual o dia? Os elementos criativos do projeto. 1. Preciso ter um objetivo. 2. Preciso ter um público-alvo. 3. Uma logline. 4. Um resumo do projeto. 5. Uma apresentação. 6. Uma justificativa. 7. Uma sinopse. 8. Um argumento. 9. A concepção da linguagem audiovisual. Então, vamos para o objetivo. No meu objetivo, aqui eu vou colocar o meu título, o tipo, se é uma ficção, se é documentário, animação, formato, etc. A estrutura temporal, se ela é curta, média, longa, série, etc. A duração prevista. O público-alvo, de forma bem genérica. E janela principal de exibição. É um texto sucinto, mas com informações que serão repetidas e desenvolvidas nos itens a seguir. O público-alvo. Nesse texto, você deverá definir o target do projeto. Para que público ele foi concebido. Essa definição leva em consideração alguns aspectos. Faixa etária, gênero, classe, socioeconômica. Para o seu projeto ter coerência, você precisará estudar obras com elementos semelhantes à sua. E deverá atentar à possível classificação indicativa. Logline. É o resumo do projeto em uma frase. Resumo do projeto. É um texto de cinco linhas que contém, além das informações básicas da obra, título, formato, duração prevista, janela principal de exibição, uma versão reduzida da sinopse. Apresentação. Todos os textos anteriores ajudaram a compor a sua apresentação. Aqui, além de trazer novamente as informações básicas do projeto, você irá acrescentar informações como gênero dramático, tom, resumo do enredo, conflito principal e desfecho previsto. Destacar os resultados concretos que pretende com a obra. Isso é muito importante. Esse texto dará aos julgadores as informações quanto à dimensão do seu projeto, diferenciais, potenciais de impacto e etc. A justificativa. Esse é um texto de defesa do seu projeto. Qual foi a sua motivação para propor o projeto? Que circunstâncias favorecem sua execução? Como o projeto atende aos critérios de seleção e qualificações pedidos pelo edital? Qual o diferencial do projeto? Por que ele deve ser realizado? Essas são perguntas muito importantes. Sinopse. É um texto sintético que apresenta a estrutura narrativa da história. E algumas vezes, nem sempre, apresenta os personagens principais. É um resumo do argumento. Capriche na sua. O argumento. Lembram que começamos esse curso falando sobre argumento? Então, vamos lá novamente. É um texto corrido que se assemelha a um conto literário. Normalmente não tem diálogos nem divisão de sequências. Mas, por exemplo, se os diálogos forem importantes para esclarecer os traços típicos do gênero da obra, eles podem ser incluídos. A quantidade de laudas no seu argumento deve respeitar o edital e, principalmente, o bom senso. Seja coerente. Não encha a linguiça, como se diz. Seja coerente com o seu projeto. Coloque informações que vão agregar informações no seu projeto. Que vão enriquecer o seu texto, o seu projeto, fazer com que outras pessoas se interessem pelo projeto que você quer fazer. Concepção da linguagem audiovisual. Essa parte é importantíssima. Deve conter a visão e a abordagem a ser adotada. A linguagem audiovisual pretendida e a descrição dos aspectos estéticos relevantes à narrativa. Cite referências para ilustrar melhor suas pretensões, mas não cite demais. Não é um trabalho escolar. O jogador deseja justamente ler algo que contenha originalidade, autenticidade. Mostre conhecimento do projeto como um todo. Fotografia, direções de arte, aspectos técnicos, equipamentos, cenários, bandeira sonora. Tudo isso vai mostrar o leque de informações que você tem a respeito do que você quer fazer. Se pode ser escrito ou pensado, pode ser filmado. Olá! Então, a professora Casey falou dos elementos comuns a todos os projetos. Projetos que são de todas e quaisquer modalidades. Nesse momento, nós vamos entrar nos elementos criativos específicos. A ficção, a animação, ao documentário e ao formato. E vamos começar pela ficção. Elementos criativos da ficção. Nós temos aqui cinco elementos criativos. Um, perfil dos personagens. Dois, estrutura narrativa. Três, linguagem e procedimentos narrativos. Quatro, cenários e locações. Cinco, roteiro. Elementos criativos da animação. São nove. Um, o universo. Dois, perfil dos personagens. Três, concept de personagens. Quatro, concept de cenários. Cinco, storyboard. Seis, concepção visual e arte conceitual. Sete, estrutura narrativa. Oito, linguagem e procedimentos narrativos. E nove, roteiro. Os elementos criativos do documentário são sete. Um, visão original. Dois, proposta de documentário. Três, eleição e descrição do objeto. Quatro, estratégia de abordagem. Cinco, pesquisa. Seis, sugestão de estrutura. Sete, referências visuais. Lembrando que aqui no documentário não é obrigatório se colocar o roteiro. No lugar dele está essa sugestão de estrutura. Elementos criativos do formato. Um, o conceito do formato. Dois, personagens reais. Eles devem ser descritos. Três, arranjo original. E ainda, dentro dos elementos criativos do formato, nós temos que descrever. Um, o perfil dos personagens. Dois, a estrutura narrativa. Três, linguagem e procedimentos narrativos. Quatro, cenários e locações. E cinco, o roteiro. Então, vamos começar com os elementos criativos da ficção. Um, perfil dos personagens. Nesse item, você vai descrever cada um dos seus personagens principais e secundários. Você vai colocar nome, idade, características físicas, características psicológicas. O que você achar necessário para que quem está lendo compreenda seus personagens, ok? No item dois, nós vamos trazer a estrutura narrativa. Que é o quê? A estrutura da sua obra. E você também já pode colocar as relações com gêneros e subgêneros dentro da sua obra, tá? Quando eu falo em gêneros e subgêneros, se existem toques de suspense, comédia, você também pode citar referências a outras obras, tá? Nesse ponto aqui. No terceiro item, a gente tem linguagem e procedimentos narrativos. Você vai detalhar a linguagem audiovisual. Você vai detalhar os seus procedimentos narrativos definidos para você usar nessa obra. Por exemplo, vão ter flashbacks. A gente vai ter feitos especiais. Então, todos os procedimentos narrativos utilizados, você já vai trazer aqui, tá? Há alguma inovação na linguagem? Você traz aqui. Você pode incluir referências a outras obras também nesse item. Item quatro é o item que vai falar de cenários e locações. Nesse item, você vai descrever os seus cenários, que são os locais onde os seus personagens irão transitar. E as locações que você já pode definir. Você pode definir que o seu filme se passa em São Luís do Maranhão, em São José do Ribamar, ok? Então, você já tem cenários e locações e descreve nesse item. No item cinco, é o item do roteiro. Você tem que apresentar seu roteiro, em geral, em editais de ficção. Mas, aqui, a gente já deixa uma coisa, né? Uma observação. Leia o edital com cuidado, porque quando se trata de longa-metragem, eles pedem o edital. Quando se trata de obra seriada, de série, em geral, exige-se o primeiro episódio, o roteiro do primeiro episódio, e as sinopses dos demais. Então, isso é muito particular. Você vai ter que ler e saber o que o edital pede. Seguindo para o próximo slide, elementos criativos da animação. Animação também é ficção, tá? Então, a gente aqui vai ter itens similares ao slide que a gente viu lá atrás. Nós não vamos falar novamente sobre eles. E quais são? Veja ali, ó. Perfil dos personagens, estrutura narrativa, linguagem, procedimentos narrativos, roteiro. Tudo similar, tá? Então, o que nós temos de novo? O universo. O universo. O que é o universo? Na animação, existe um universo totalmente particular, um universo que foi criado. Vocês que assistem, com certeza, desenhos animados, como a gente fala, desde criança, cada desenho animado tem um universo próprio, com leis próprias. Tem um desenho animado que se passa no fundo do mar, e eles andam no fundo do mar, tem casinhas construídas no fundo do mar. Aquilo é um universo próprio, tem leis físicas próprias. Tem todo um desenvolvimento do que é aquele mundo. Inclusive, pode ser outro planeta, enfim. Então, aqui, tudo é explicado. Esse universo criado. No item 3, a gente tem concept de personagens. Aqui, você tem que mostrar a ilustração dos seus personagens, tá? No item 2, você vai ter... São textos que você descreveu. No item 3, você traz as ilustrações. Assim como no item 4, você traz as ilustrações dos cenários. No item 5, você já traz o storyboard. Storyboard não é apenas uma ilustração de cenário ou de personagem, como nós vimos. Storyboard, nós temos o quê? Nós temos enquadramentos, nós temos sequências. Então, você tem que ficar atento ao que seu edital pede em relação ao storyboard e trazer tal qual ele pede. Nós temos o item concepção visual e arte conceitual. Bom, a gente mostrou as ilustrações, mas a gente vai ter que falar sobre elas. E esse texto é justamente aí, tá? Como você concebeu visualmente a sua animação, tá? Então, você vai ter que defender, vai ter que explicar as cores utilizadas, os aspectos estéticos, desculpe, e todo o estilo de direção dessa obra. Então, você vai explicar tudo aqui. Você pode falar também de técnicas definidas, a relação dos elementos visuais com que você está, com que você escolheu. Então, é um texto bem detalhado e deve ser bem feito, tá? E a gente já falou de estrutura narrativa, linguagem, procedimentos narrativos e roteiro. Observando para o roteiro essa mesma questão. Então, em obras seriadas, muitas vezes você tem que apresentar apenas do primeiro episódio, tá? Então, no próximo slide, a gente já está nos elementos criativos do documentário. Então, aqui é bem particular. O primeiro item é a visão original. O que é uma visão original? Bom, muitos documentários tratam de um mesmo objeto. É muito difícil você fazer um documentário sobre uma temática que ninguém nunca explorou. Mas, você pode explorar um mesmo objeto de um ponto de vista completamente diferente. E é aí que entra esse primeiro texto, que é o texto onde você vai explicar a sua obra, apontar as peculiaridades, tudo o que faz dessa obra original, tá? Então, no segundo item, a gente tem proposta de documentário. Que aqui você já vai trazer uma proposta mais formalizada sobre esse seu filme ou série, né? Que também pode ser uma obra seriada de documentário. Você vai indicar também aqui nesse item referências que você tenha para a sua obra, né? É muito difícil você ter uma ideia tão nova que ninguém nunca tenha feito nada. Então, a gente sempre tem que tirar aí da nossa manga as nossas referências, mostrando também que a gente conhece, pesquisou outras obras, tá bom? Então, é sempre bom. Então, a gente agora vai para o item eleição e descrição do objeto. Quando a gente fala de documentário, a gente fala de objeto. E o objeto, em geral, né? São o quê? Personagens reais que você vai abordar. Então, a gente vai falar aqui quais são os personagens que você elegeu. Vamos descrevê-los, esses objetos. Então, é nesse item, tá? Então, aqui a gente não tem perfil de personagens, porque quando a gente fala em personagem, a gente pensa em personagem ficcional. E a gente aqui temos pessoas reais, tá? E quatro, estratégia de abordagem. Nesse item, você vai detalhar os procedimentos narrativos, tal qual você fez na animação e na ficção, tá? E aqui você vai ter que explicar também como tudo isso se relaciona com esses personagens, objetos reais que você vai retratar. Você vai ter que também justificar todas essas suas escolhas, né? Que você escolheu para o seu filme, para a sua série. E vamos seguir. No item cinco, você vai mostrar a pesquisa que você fez para fazer esse projeto. O documentário, ele demanda muito isso, uma pesquisa já bem sólida para se chegar ao projeto, tá? Porque como é que eu vou descrever objetos, né? Essa descrição do objeto, como é que eu vou falar, como eu vou me relacionar com esses objetos, se eu não tenho uma pesquisa robusta por trás. Então, aqui você vai falar do que foi feito até o momento, tá? No item seis, é sugestão de estrutura. Sugestão de estrutura é justamente o texto que vai substituir o que seria o roteiro. Em documentário, não tem roteiro. Roteiro é coisa de obra fechada. A obra fechada é ficção, tá? Então, o documentário é obra aberta, é obra em construção. É cada momento em que se pega a câmera, cada diária é uma nova construção. Cada objeto, quando você vai pegar um depoimento, mil possibilidades se abrem ali. Então, você tem que respeitar isso e você apresenta apenas uma sugestão, né? Você está sugerindo uma estrutura, que é óbvio e se sabe que ela pode mudar e deve, né? Porque a obra aberta é isso. Por último, as referências visuais que você está trazendo para a sua obra. Nesse ponto, você não precisa citar apenas filmes. Você pode citar também obras em vários sentidos. Você pode citar obras de arte, você pode citar outras obras que não apenas as audiovisuais, tá? E a gente entrou aqui em formato. E em formato, antes de eu começar nos elementos criativos, eu sinto uma necessidade de falar para vocês o que é o formato. Muita gente, ao ver esse nome, pensa eu não sei o que é formato. Você sabe sim, porque hoje em dia você assiste vários programas que são exemplos de formato. Um exemplo é os reality shows. Você está assistindo a todo momento reality shows, tanto na TV aberta como na TV fechada. Então, reality show é um exemplo de formato, tá? Então, o formato é justamente essa criação original, né? Ela é caracterizada por ter uma estrutura central, que você ao ver, você já identifica que aquilo ali é o programa X. Ela tem elementos técnicos, artísticos, econômicos, de uma forma que ela é tão pré-definida que ela pode ser replicada, né? Ele é um formato. Ele pode ser feito em qualquer lugar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, você tem esse modelo, tá? Então, nos elementos criativos do formato, o primeiro é o conceito do formato, onde você vai trazer justamente, apresentar todo o seu formato. Qual é o assunto do seu formato? Como é que vai abordar esse tema? Qual o tom? Quais são as dinâmicas pré-determinadas, tá? Vai ter um apresentador, vários apresentadores. Qual a relação deles com esses personagens reais? Quem são esses personagens reais? Existem dinâmicas? Existe contato com o público? Existe alguma participação do público? Existem regras? Existem competições? Então, tudo isso vai ter que ser trazido já no primeiro item. É muita coisa. No item 2, a gente vai ter a descrição do perfil desses personagens reais, tá? E no item 3, o arranjo original. O que é o arranjo original? Aqui a gente já vai falar de uma interação entre criação técnica, artística e econômica. Como é que vão entrar elementos como colocação de marcas, produtos, serviços? A gente também vai falar da direção de arte, tá? Então, tudo isso vai ser falado aqui. Nós encerramos com o formato todos os elementos criativos. Então, já no próximo módulo, nós vamos entrar nos elementos financeiros e estratégicos. Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de enviar suas dúvidas e comentários através do fórum ou por e-mail. Bons estudos! Bons estudos! Transcrição e Legendas Pedro Negri